O segredo para elastizar a peça com qualidade usando o aparelho na máquina galoneira. Olá pessoal, aqui é a Selva Nascimento, professora de corte e costura e eu quero te mostrar aqui, né? Eu trocando, eu vou trocar o meu elástico aqui já, né? Para começo. Vou trocar o meu viés elástico por uma cor mais clara, né? Para você visualizar melhor. E eu vou te mostrar aqui o meu aparelho, como que ele está colocado na máquina galoneira. Então, primeiramente eu vou levantar, né? O pé calcador, tirei o meu elástico. Ele está costuradinho aqui na ponta, então eu vou tirar essa pontinha que está costurada para ele sair mais fácil daqui. Então, tiro aqui desse aparelho aqui. E passo, né? O lado avesso está para frente, né? E o lado avesso é simples, é o lado de dentro, né? Então, assim, normalmente ele vem com o lado direito para fora. Então, o lado que está para dentro, a gente entende que é o lado avesso. Então, o lado que está para fora é o lado direito. Então, aqui eu vou passar. E esse aparelho que a gente usa para elastizar, ele tem que ter o tensor. Ele tem que ter o tensor para a gente poder tensionar o elástico. Então, aqui eu passei sem mexer, sem mexer aqui para não tirar a tensão, né? Então, passado aqui, vou passar aqui esse outro lado, né? Puxa aqui. Abri aqui para facilitar, para eu poder puxar. Então, quero mostrar aqui para você como que o aparelho, ele fica próximo do pé calcador. E é a forma correta para você elastizar a sua peça com qualidade. Vou tirar para você ver aqui como que ele vai ficar. Fechei. Então, observa aqui. Essa saída do elástico, né? Ela está bem direcionada nas duas agulhas. Que são as duas agulhas do lado de fora que a gente usa, né? Aqui vem com três agulhas essa máquina. Então, como você está vendo, são as duas agulhas aqui do lado de fora. E essas agulhas, elas estão direcionadas aqui certinho na saída do elástico aqui no aparelho. Então, esse aparelho, ele precisa ficar bem próximo. Como você está vendo, ele tem uma distância mínima aqui do pé calcador. Então, passado aqui, né? Coloquei o aparelho aqui dentro. Vou colocar lá embaixo. E... Vou começar a costurar aqui, né? Aí, ele vai para o lugar certo, como você está vendo aqui que foi. E como eu falei, o aparelho do viés elástico tem que ter essa tensão aqui. O tensionador para você poder tensionar, colocar mais franzido ou menos franzido. Eu vou elastizar um pouco desse tecido aqui. E eu acredito que talvez ele vai franzir mais, porque ele estava tensionado para outro tipo de tecido, né? E não para esse. Então, eu vou colocar aqui esse tecido e vou elastizar. Talvez ele vai ficar um pouco mais franzido. Encaixei lá embaixo, né? Então, aqui, ao elastizar, você não pode segurar o tecido. Precisa liberar, né? O tecido para poder o franzido ficar perfeito. Então, como eu falei para vocês, né? Ele está franzindo um pouquinho mais. Mas, então, para franzir menos, eu venho... Solto aqui um pouco da tensão, bem pouquinho mesmo. Para ele poder franzir menos. E aí, eu vou costurando e vou testando. Ah, achei que está franzido demais. Eu vou e mexo mais um pouquinho na tensão. Mas, eu achei que está tudo bem agora. Então, aqui está, né? O meu aparelho na galoneira. É o encaixe dele. Depende muito de como é a sua galoneira. A minha galoneira é fechada, mas essa frente aqui é uma frente de galoneira aberta. Por isso, ele está aqui, baixo, como você está vendo. Por isso, o aparelho está fixado aqui nessa parte mais baixa. Porque, se ela fosse fechada, a galoneira fosse fechada com esse aparelho, ou seja, com essa partezinha dela aqui da máquina, de fábrica, se fosse a galoneira toda fechada, você iria ver que essa parte aqui dos parafusos, onde está parafusado, estaria aqui no alto e não aqui embaixo. Então, essa frentinha é uma frente de galoneira aberta. Mas a galoneira é galoneira fechada, né? Então, é importante que o seu aparelho fique assim, bem posicionado igual o meu. Ah, Sema, eu estou costurando, mas o meu elástico, ele não está costurando direito. A minha costura está ficando fora do elástico. Às vezes, a costura pode estar ficando aqui, do lado de fora, ou toda jogada para cá. Então, você precisa observar se as agulhas estão direcionadas certinho aqui na saída do aparelho. Porque, se ficar um pouco mais, se o aparelho ficar um pouco mais para fora, ou um pouco mais para dentro, vai mudar a posição da costura aqui. Então, como você está vendo, está no lugar exato, né? A costura está no lugar exato que deve estar. Um pouquinho aqui, de 2 milímetros mais ou menos, para cima, na beiradinha, e posicionado praticamente no meio do viés elástico de 16 milímetros, esse viés elástico, né? Então, essa é a forma certa de você colocar o seu aparelho na galoneira, para que aconteça uma elastização perfeita, assim como a minha. E se você gostou do vídeo, comenta aqui logo abaixo. Deixe o seu comentário. Se inscreva no meu canal, se não é inscrito. Deixe o seu like se gostou. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.